Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Aleluia! Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aleluia! Aleluia! Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Aleluia! 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 Aleluia!